Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo para vocês agora as explicações da semana 3 do nosso PET volume 6 para o sétimo ano do ensino fundamental. Let's go! Na semana 3, nós vamos trabalhar principalmente com leitura. Os monumentos são obras de artes com grande visibilidade que representam admiração nas localidades em que são colocadas. Nesse texto, você irá conhecer um pouco mais sobre um famoso e importante monumento dos Estados Unidos da América, The Statue of Liberty. One of the most famous monuments in the world, the Statue of Liberty, was a gift of friendship from the people of France to the United States on the centenary of American independence. It is a universal symbol of freedom and democracy. The Statue of Liberty was dedicated on October 28th, 1886, designed as a national monument in 1924 and restored for her sentinel on July 4th, 1986. Made in Paris by the French sculptor Frédéric Auguste Bertholdi, in collaboration with Gustave Eiffel, who was responsible for the steel framework, This statue is of a rubber female figure representing Libertas, the Roman goddess of freedom, who bears a torch and a tabula and sata, a tablet evocating the law, upon which is inscribed the date of the American Declaration of Independence, July 4th, 1776. A broken chain lies at her feet. Before it could be transported to the United States, a site had to be found for it and the pedestal had to be built. The site chosen was an island at the entrance of New York Harbor. By 1884, a statue which was 151 feet tall had been erected in Paris. In order to transport the statue to America, the figure was dissembled into 350 pieces and packed in 214 crates. Four months later, it was resembled on Bedos Island, renamed Liberty Island in 1956. On October 28th, 1886, the statue had been put together again and was officially presented to the American people by Bertholdi. President Hoover of Cleveland dedicated the Statue of Liberty before thousands of specters. Ever since, the Great Monument has been a symbol of liberty for the millions of people who have passed through New York Harbor to make their homes in America. Liberty enlightening the world, the official name of the Statue of Liberty, was extensively restored in time for the spectacular centennial of American independence on July 4th of July, 1986, for whom it symbolized the ideals of Washington and Lincoln. It has continued to inspire people across the world. A cachorra ficou brava, gente. Normal. Aqui, nós temos a tradução desse texto que fala sobre a Estátua da Liberdade. Muita vontade de conhecer, né? Super legal. E aqui nós temos as atividades. Na número 1, qual é o nome do monumento de que trata o texto? Ai, que dúvida. Na 2, a França deu esse monumento de presente a qual país e o que ele representa? 3, de acordo com o texto, quem foi a Libertas, representada na estátua? 4, em qual cidade colocaram essa estátua? 5, escreva as nacionalidades dos países citados no texto. Retorne com atenção e encontre no próprio texto. Ou seja, está escrito lá, gente. Vocês vão escrever em inglês, ok? France. Quem nasce na França é o quê? Em inglês. Na United States, quem nasce nos Estados Unidos também é o quê? Em inglês. Por exemplo, quem nasce no Brasil, em inglês se diz Brazilian. Quem nasce no Canadá, por exemplo, em inglês se diz Canadian. E assim vai. Procurem no texto, ok? Se quiserem, voltem o vídeo, pausem ou consultem a apostila de vocês. Na 6, na sua cidade existe algum monumento? Se sim, faça o desenho dele ou de algum monumento que você conheça. Ah, existem alguns bem famosos, né? A gente vai ver isso depois nas respostas. E na 7, no texto, aparecem várias vezes o verbo was, indicando qual tempo verbal. Qual será o was? Simple present tense. Ele está no presente. Aqui eles esqueceram, né, gente? Às vezes a gente, quando vai escrever, o corretor arruma, mas arruma errado. Aqui não pode ter esse erro. Simple present tense, que é presente. Na B, simple future tense, que é futuro. Ou, simple past tense, que é passado. O que eu vou fazer, gente? Vou deixar aqui pra vocês, na descrição deste vídeo, um vídeo extra explicativo. Que palavrinha é essa do was, ok? Assistam, que vocês vão conseguir, além de responder essa questão, entender mais e aprender um pouquinho mais de inglês. Ok? E a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!